E aí pessoal, estou aqui na casa de licor de José. Eu fui convidada para fazer um belo convite, vai ter uma missa dia 7, às 16 horas, aqui na casa de licor. Então esse filho está aqui, está convidando todo o pessoal, né Zé? Para a gente assistir aqui a missa, né licor? Com o pai, licor, ando para... Então gente, como parece aqui na casa de licor, eles estão convidando o pessoal do Cinto Arraial, Batateira, Queixada, município de Conceição, Bonita Santa Fe, é algo quente, né licor? Compareça e venha aqui a missa, pela São de Graça, né licor? Os três pedras e todos aqueles locais que eu esqueci até de falar um pouco. Então venha para a missa, em nome do Senhor.